ou o baby baby is so sallam i carefully O copre dos anos 90 era lasgo o copre dos anos 2000 a gente já destruiu tudo Someday you wanna tell me I can see in our eyes There is something that you have on me Ah! Vai, vai, vai! Vai ter que comprar a caixinha do sonho, gente! Faz uma parada aí, tá gravando! Vai, vai, ó! Tá gravando aí! Um, dois, três, craquete! Vai! Foi baixo! Ó, vamos lá na mortal! Uaaah! Uh!